Música Quero salientar a importância do encontro desse gênero. Antes de mais nada porque é um esforço de livrarias independentes que não estão vinculadas ou que não dependem dos grandes grupos editoriais. Então é uma tentativa de união de editoras de pequeno e médio porte para difundir o livro político e o livro de espírito crítico. Daí a importância de um encontro como esse. Um dos nossos livros que foi lançado aqui numa palestra com o editor da Veneta, o Rogério de Campos, é o Monopólio da Mídia. Também foi um dos nossos livros mais vendidos que fala um pouquinho desse mundo midiático, de fake news e de umas coisas que a gente está passando bastante agora. Ele foi muito positivo para a nossa editora, que é uma editora nova, diante de várias outras, já tem muito mais do que 10 anos de mercado. E queria dizer que o evento foi extremamente satisfatório. Esperamos que ele possa ocorrer mais vezes no ano, que é uma demanda inclusive dos outros estados, é um pedido constante que recebemos. É um evento fundamental no contexto que a gente vive do mundo editorial complicado. A gente vive um cenário político no país difícil. Reunir editoras independentes, reunir as pessoas para debaterem o país, debaterem o mundo, discutir a nossa atuação. Eu acho que é muito importante, eu espero que o salão possa continuar acontecendo. E a audiência foi bacana, eu acho que valeu. A editora Anitta Garibaldi tem uma parceria com a Fundação Maurício Grabois e essa parceria produziu ao longo dos últimos 10 anos cerca de 80 livros de autores brasileiros, autores também de outros países, tratando dos grandes temas que envolvem hoje o movimento transformador, o movimento revolucionário no Brasil e no mundo. Então é uma grande oportunidade que a editora tem de divulgar os seus títulos, os seus trabalhos. E nós estamos tendo uma boa receptividade no público que está frequentando aqui o Salão do Livro Político. Música